Essa aqui mesmo, tá vendo? Sim. Foi essa aqui então. Aconteceu. Oi. 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 Oi, João. ATSA 101 Flash, pela que eu te mostrei, a nova. Tem 10 centímetros a mais de cana, 100 milímetros, cilindros de 250 bar. Tem válvula reguladora já de fábrica. A válvula reguladora, essa aqui é sensacional. A gente tinha aqui essa lunetinha que a gente também vende, da Desculpe. É lembrando que dá pra ajustar a válvula reguladora, tudo dela e a válvula do, desculpa, a mola aqui do martelo e tal, a força do martelo. E o gatilho também é ajustável, tá? Mas ela tá toda original, não mexe nada nela ainda. Vamos mexer depois, com calma. Mas vamos tentar fazer aqui o desafio então, 13 esparos a 100 metros. O chumbinho aqui que eu tô usando é o Exact, o jumbo de avolô, da UTSB. Olha ali, tem duas moedinhas. Isso, né? Uhum. Tá um ventinho meio chato, tá uma chuva também meio chata. Olha lá, até parou a chuvinha, mas o ventinho tá pegando. Não, tá chuvinho, né? Vamos ver se eu consigo acertar a moedinha lá. E ter os espaços. Vai ser difícil. Ventinho aí. O ventinho muda bastante o ponto de impacto. Vamos lá. Acrediteu que passou por cima? Não, o ventinho é que pegou. Não, o ventinho. Mas pegou ali na tábua embaixo. É que aqui, olhando, não dá pra ver. Deixa eu ver, tá meio ruim. Vamos ver se aqui. Pegou, acho. Será? Vamos ver. Derrubou. Vamos lá ver, vem, vem, vem para de gravar, vem para de gravar. Até começou a chover mais forte depois que acertei. Eu acho que... Ou pegou bem embaixo ali. Eu acho que pegou bem embaixo. Porque deu o mesmo barulho, né? É. A morte pegou tipo onde estava o ventinho, então. Vamos ver. Eu acho que pegou bem embaixo. Dá pra ver ali, ó. A marca na madeira. Mas eu acho que deve ter pego na moeda também. Sim. Tá vendo? Eu acho que deve ter pego na moeda também. Oi, aquele outro acertou na moeda. Olha aqui. Verdade, cara. Acertei na moeda mesmo. O teste. Bom, cadê? Obrigado.